Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, vem comigo a Cristo esperar Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, vem comigo a Cristo esperar Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, vem comigo a Cristo esperar Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, ele foi na neve do caral Creia nele sim, ele foi na neve do caral Crie em Ele, sim Ele foi, mas deve e voltar Crie em Ele, sim Vem comigo a Cristo esperar Crie em Ele, sim